Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, a gente, pelo título que vocês viram aí, o Saint Germain fez um anúncio para nós, a gente acabou praticamente, acabou de receber esse anúncio, talvez a Luciana que canalizou, a gente fez um passeio, vocês vão estar vendo aí algumas cenas que eu gravei, a gente decidiu fazer uma trilha, a gente não é que faz trilhas não, mas para iniciantes, a gente começou a querer ter essa ideia de a gente iniciar, fazer esse tipo de passeio, a gente veio fazer uma trilha bem pertinho de casa, na verdade, ainda pertence à cidade, é uma que chama Frazione, que seria, traduzindo ao pé da letra, seria um sub-distrito, mas traduzindo ao pé da letra seria Fração. Então a gente está dentro da nossa cidade, Bassan del Grappa, aqui na Itália, ainda, a 8 km aproximadamente de casa. E a gente foi visitar uma cascata, depois a gente fez uma trilha aí de 7 km e pouco, caminhando a pé, né, trilhas mesmo de montanha e tal, e aí a gente achou um clarão assim, vocês estão escutando o barulho da água? Então tem um riacho bem aqui atrás dessas águas que vai até a cascata, né, depois forma a cascata que é descendo, e aí depois abre mais um clarão assim, onde esse riacho se abre, e lá a gente sentou, lanchou, né, e aí eu percebi que a Luciana estava mais relaxada, né, e aí ela quis meditar, eu vi que ela quis meditar, eu me afastei, então, e aí, aí conta aí, e aí San Germán, como foi? É, aí eu estava meditando, aí eu senti a presença de San Germán, e ele me falou algo que eu já estava sentindo, eu já estava sentindo nos últimos dias, mas era só uma sensação de que tinha um novo projeto, ou alguma coisa do gênero. E aí ele me falou sobre um webinário para a gente fazer agora, no dia 10 de julho. Nós estamos hoje no dia 18, a gente está 18 de junho, hoje é 18 de junho de 2019, tá bom? Então assim, é para agora mesmo, né, então é dia 10 de julho, e vai ser sobre como trabalhar a presença eu sou, né, que é um tema muito importante, porque San Germán comentou sobre a presença eu sou nos seminários, né, e agora ele falou, eu quero fazer uma palestra, exatamente sobre isso, sobre a presença eu sou. Aí eu falei, ok, então vamos fazer. Vamos fazer. Então a gente vai fazer dia 10 de julho, é notícia fresquinha, quando você for ver esse vídeo, com certeza já vai estar a página de inscrição já disponível na descrição do vídeo do YouTube, tá bom? É no vídeo do YouTube, na descrição do YouTube, vai estar o link, que eu não vou colocar no ar, senão vocês vão estar perguntando, aí, onde é, como é que é, como é que eu faço? Então já vai estar o link lá, tá bom? Eu vou deixar o primeiro link para a inscrição do webinário com San Germán, e eu vou colocar o tema para vocês. Então a gente fez um passeio maravilhoso hoje, agora é mais ou menos aí uma, meio de meio, uma hora da tarde. A gente saiu 6h20 da manhã, estava muito fresquinho, a Luciana estava ainda de um pouquinho de blusa, nós estamos praticamente no verão, seria primavera, teoricamente, mas na primavera não houve aqui, a gente já entrou direto no verão, fizemos um passeio maravilhoso, que vocês podem estar vendo mais cenas aí. Mas o anúncio era esse, esse webinário que já veio essa notícia, muito legal, para você que participou do seminário, você sabe o que é San Germán, né? Você já teve a energia dele, sabe como ele trabalha, como ele fala, como é que ele se apresenta. E você que não teve oportunidade ainda, pegue essa oportunidade, vale a pena. Os webinários que a gente já teve já uma vez com o San Germán, falando da prosperidade financeira também, está lá na loja também, e agora nós voltamos com ele fazendo outro webinário. Vale a pena a gente... É verdade. E você que está vendo esse vídeo, compartilha. Compartilha porque tem muita gente que eu sei que é super fã de San Germán, assim como a gente, porque ele é um cara muito legal, isso é verdade. Então assim, você que sabe, você que participa de grupo, compartilha, porque realmente é uma oportunidade muito legal, sabe? Porque, é como o Rogério falou, ele tem uma energia ímpar, né? Como todos nós, mas é uma energia que nos agrada, é uma energia de certeza, de prosperidade, e principalmente uma energia de presença. É, e ele passa isso, viu? Para quem assiste ele, ele passa isso. Exato. Realmente a gente consegue absorver. Exato. Então, compartilhe, compartilhe esse vídeo para a gente juntar uma galera bem legal nesse dia 10 de julho, que a gente não sabe mais ou menos qual é o horário. A gente não sabe o horário ainda, porque foi agora. A gente está aqui, a gente acabou de fazer a trilha, os 7 quilômetros, sentamos aqui numa praça meio, onde faz o barbecue, né? Onde faz, tipo um churrasco, não é bem churrasco aqui, mas esse é onde o pessoal pode fazer o piquenique, né? Então a gente, acabamos descansando aqui, comemos, a gente não sabe do horário ainda, mas você vai ver na página de inscrição, você entra lá e assiste. E ver todas as informações que estarão na descrição completa do webinar, tá bom? E vamos lá, minha gente. Até. Tchau, tchau. Gratidão. Namastê. Namastê. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho